Agora eu sei aonde isso vai parar Não haverá mais motivos para sofrer E só Deus nessa vida pode me julgar E nem um ser humano vai compreender No, 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 no Aí, não importa quem é você César das antigas, é da nova geração Vou bater nesse cuzão Não importa se você é antigo ou é um dinossauro Sabe que eu chego agora, no récord eu já declaro Você não entende, tio Carrismo é raro É dinossauro, eu tô tirando o sauro da sua cara Eu tô zoando, cê tá entendendo tudo o que eu tô fazendo Você no saco, tô fácil, você já tá no veneno Tô só no olho Faz gesticulação, cuzão, vai tomar no seu cu Rima de quebrou porção, cê não entende Sou inteligente, igual de física Cê quer gesticular, então vai trampar de mímica Sou merda Me dá esse papel aí, me dá esse papel Pô mano, cê me chama de cuzão Depois é bunda mole, vem pra mim pedindo perdão Não entendo com a parada, né moleque, nessa fita Agora eu mato o mano no momento parasita É claro, né moleque Olha só qual que é da parada Olha só letruta, eu te explico o qual da caminhada Porque é complicado, realmente é complicado Vim rimar com os MC que é trocadilho forçado Pô mano, tirando o sauro da sua cara Mano, mal começou, por favor, então para Eu não sei qual é seu Gugu, se é Zaya É igual maconha paia, dá vergonha, então saia Moleque, olha só, é tão decorada, então ensaia Aí família, marido pra cima de Zayas Tito É porque no verso você sabe muito bem, né tio, que eu tô tipo plug Esse mano não conhece o beat do Bonnie, é porque o título é Tung Sabe muito bem na turta nesse momento, agora eu falei da outra mano que eu tava online Não falei de Tung, é porque escute o pack, tá ligado, né parceiro que eu enxergo Tung light Ah, acaba muito bem, né tio, esse bico na minha frente treme Porque fica sem argumento, argumento desse MC de internet é rimar com meme Eu não entendo mano, tá ligado, parce, trocadilho força dos homens pagando pau Passa mal quando trova o Tung original Que representa o rap nacional, graça o... Eita bichinho de Zayas Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Correu mesmo, correu mesmo Correu, correu Correu, correu Correu, correu Ei, monta o mic da mic Ei, ei Então demorou Sabe que Zayas já tá pronto pra combater Você acha que é Zika, já significa Que Zayas agora vai mandar o ataque Você fala que eu sou comédia Você só estuda e eu estuda no Wikipédia Você falou que eu sou comédia Então sopio e pique a carta do Jim performance Do Jim caro e pute o paque Você entende, o papo é que eu mando, aqui é nóis hand Você tá balançando, demorou, eu vou mandando a resposta, agora se encarrou Se o bagulho é muito louco, você tá de corrente Mas eu esperava um melhor, um concorrente Pois se você não rima, não manda a resposta Sinceramente, vou comprar vovado e você é um bosta Eu dou uma claguejada, não dá nada, tio, você me invejava O papo é reto, é isso mesmo É isso mesmo, é isso mesmo Epa, vamos lá para a votação Barulho para as rimas do Atito Zahias Chito, segundo finalista da noite